Raimundinho e seus teclados Tirei arroz de festa aqui desse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No corpo de cliente preferencial Com a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Mas sofrei assim na casa do caramba Ai, 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 piscina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar Tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ensina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar Tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Vou fazer aqui essa música Chuva de honestidade Do Flávio Leandro Que retrata bem o nosso sertão E retrata bem o nosso Brasil Quando rompo o feroz do carro pipa Cobre a força do apoio do vaqueiro Quando o gado enterrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais ninguém em Mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudade do sertão Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais coronéis e suas cercas Eu pensei nunca mais sofrendo a seca No Nordeste do século XXI Onde até o Voltroncho do Anu Fez progresso e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o Nordeste No entanto se investe de fatura Dando força total à agricultura Vai brota a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmango aqui é certo Sobra voto mas falta competência Pra tirar das cacimba e da ciência Água doce que regue a plantação Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Ai, Denis! Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais coronéis e suas cercas Eu pensei nunca mais Sofri da seca No Nordeste do século XXI Onde até o voltroncho do Anu Fez progresso e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o Nordeste No entanto se investe de fartura Dando força total à agricultura Vai brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmando aqui é certo Sobra a volta, mas falta competência Pra tirar das cacimbas da ciência Água doce que regue a plantação Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Ora se tem Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Vamos prosseguindo aqui em nossa festa Mandar aqui um abraço especial pra ozinho do bar Lá em São Paulo Meu amigo Denis que frequenta o bar do meu amigozinho Ele sempre está por lá curtindo Raimundinho e seus tepados Simborazinho, um abraço pra você e toda a turma do bar Vamos lá, chegando mais um sucesso Dona Maria, hein Me desculpem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Rapaz, essa música meu amigo Dennis encomendou Vai quase improvisada, Dennis Olha aí Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, será? Eu vou fazer amor com ela, vai nada E quando chega lá desse jeito aí, véi Eu vou fazer amor, duvido Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegar em casa, vai Vai fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não raio nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chego ela de benzinho Ela vem e me abraça É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela Você me paga E você me paga Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, só você vai E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, vou fazer amor com ela Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender O cara de uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda existe em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender O cara de uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda existe em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda existe em mim Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno O seu amor Raimundinho e seus teclados Não deixar de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser peão, ouvir modão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não É sucesso Mandar esse som aqui todo especial pra turma de Marcelino Vieira Meu amigo Ricardo, eu que tenho tocado bastante no bar do meu amigo Ricardo ali na praça Em Marcelino Vieira Meu amigo Canindé de Borges, aquele abraço pra você meu irmão Meu amigo Jairo, eletricista, valeu Jairo Vamos simbora, dia 3, 3 de junho Se Deus quiser estaremos aí em Marcelino Vieira É, domingo agora né, fazendo aquela seresta no bar do meu amigo Ricardo Simbora, fazendo aqui o rei do baralho pra você também Denis Queiroz, toca pra turma de São Paulo aí Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Jogar cara de bebê cana Era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção No cinto, revolver Smith Muita bala e um facão Já bebi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carta e duas Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a tapeação O parceiro que queria Já me chama a atenção E de brava eu virava a mesa E chamavam de ladrão Outro mais alto eu gritava Termine com a discussão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia Não me restava um tostão Chegava em casa com sono Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Disse papai me acompanhe Pra uma apresentação E me levou numa igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre Que me fez a confissão Depois de muito conselho Eu chorava de emoção Tomei a hóstia sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Trago Deus no coração Nunca mais peguei garalho Me livrei da tentação Daquele dia pra cá Trago Deus no coração Nunca mais peguei garalho Me livrei da tentação Música 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 Amor não é segredo entre a gente Que o meu terno é recente Você tá arrumando Que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Música Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Música Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido que carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu terno é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser do nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beija lá Beija lá Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Me conta que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Justamente esse dia Não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Manda aqui esse som todo especial Pra doutor Leonildo Ele que gosta muito Sempre me pede pra cantar Vozes da Seca Do Luiz Gonzaga Rei do Baião Seu doutor Sordestino E tem muita gratidão Pelo ensino do sulista Dessa seca do sertão Mas doutor mais mola Há um homem que é são Ou lhe mata de vergonha Ou ensina o cidadão É por isso que pedimos Proteção a vós me sei Homem por nós excluído Para a irréia do poder Pois doutor dos vinte estados Temos oito sem chover Veja bem quais a metade Do Brasil dá sem comer Dê serviço a nosso povo Em salzinho de barragem Dê comida preço bom Não esqueça a saudade Livra-se nós da esmola Que no fim dessa estiagem Limpa a grama e até o juro Sem gastar nossa coragem Se o doutor fizer assim Salve o povo do sertão Quando um dia chuva vem Que riqueza pra nação Nunca mais nós pensem em seca Vai dar tudo nesse chão Como vê nosso destino Mecê tem na vossa mão Dê serviço a nosso povo Em salzinho de barragem Dê comida preço bom Não esqueça a saudade Livra-se nós da esmola E no fim dessa estiagem Limpa a grama e até o juro Sem gastar nossa coragem Se o doutor fizer assim Salve o povo do sertão Quando um dia chuva vem Que riqueza pra nação Nunca mais nós pensem em seca Vai dar tudo nesse chão Como vê nosso destino Mecê tem na vossa mão Mecê tem na vossa mão Tocar um pouquinho de baião Pra gente recordar as coisas boas do sertão Simbora! A gente tem pro dia Se a junta de vez Compartilhar de novo Do nosso sertão Acordar o vinho Chucar e dar rei A gente tem pro dia Se a junta de vez A de manhã no burrado Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Leite, tomate, cebola Pão de açude, almoçar De noite um bom baião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente tem pro dia Se a junta de vez Compartilhar de novo Do nosso sertão Acordar o vinho Chucar e dar rei A gente tem pro dia Se a junta de vez A de manhã no burrado Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Colher, tomate, cebola Pão de açude, almoçar De noite um bom baião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Fazer aqui uma de minha autoria Arrochando na seresta De Raimundinho e seus teclados Simbora! Já faz um tempo faz Que não te vejo mais Sofrendo como louco Eu perdi a paz Você partiu sem rumo Sem dizer adeus Levou tudo de mim Até os sonhos meus Agora quer voltar Me pede pra ficar E tá arrependida Aqui é seu lugar Mas eu não vou deixar Não vou cair na sua E o seu lar Será bacana E pela rua Eu já te esqueci Não quero mais te ver Já tenho outra Bem melhor que você Eu tô curtindo a vida Vou fazendo a festa Tomando todas Arrochando na seresta Eu já te esqueci Não quero mais te ver Já tenho outra Bem melhor que você Eu tô curtindo a vida Vou fazendo a festa Tomando todas Arrochando na seresta Já faz um tempo faz Que não te vejo mais Sofrendo como louco Eu perdi a paz Você partiu sem rumo Sem dizer adeus Levou tudo de mim Até os sonhos meus Agora quer voltar Me pede pra ficar Tá arrependida Aqui é seu lugar Mas eu não vou deixar Não vou cair na sua E o seu lar Será vagana E pela rua Eu já te esqueci Não quero mais te ver Já tenho outra Bem melhor que você Eu tô curtindo a vida Vou fazendo a festa Tomando todas Arrochando na seresta Eu já te esqueci Não quero mais te ver Já tenho outra Bem melhor que você Eu tô curtindo a vida Vou fazendo a festa Tomando todas Arrochando na seresta Enrip Em Por exemplo Tempo 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 Es sock tumor E É Tempo E Tempo 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 Etpo Tempo Tempo A CIDADE NO BRASIL Raimundinho e seus teclados Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curador desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, o clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Mas sair de que jeito, se nem seu rum, nem pra onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate aqui, na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome, daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Raimundinho e seus teclados 084-9926-7588 Mas sair de que jeito, se nem seu rum, nem pra onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome, daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Eu não posso estar contente, se quem amo está ausente E por isso vou buscá-la, pra ficar comigo sempre Sei que ela está dormindo, porque agora é madrugada Mas eu vou chegar bem cedo, e com beijo despertá-la Dizer que esta longa noite, a primeira sem teus beijos Foi tão triste, tão escura, e cheguei ao desespero De dizer que teu sorriso, me faz falta todo o tempo Como o sol dela eu preciso, eu preciso tanto agora Quando eu estiver com ela, amanhã bem abraçados Vou falar desse silêncio, que eu agora estou sentindo Falarei desses instantes, pra que ela me console Me abraçando muito forte, para não deixar que eu chore Andaremos lado a lado, pelas ruas da cidade Vejo crianças brincando, de mão dadas na calçada Esquecer que o mundo é triste, e que as noites são escuras E então correr felizes, para a praça comprar flores Pra enfeitar a nossa casa, esquecemos nossas dores Para nós é primavera, e o inverno não existe mais Se eu puder eu subo ao céu, pra buscar aquela estrela E depois leva pra ela, porque Margarida é bela Porque Margarida é doce, Margarida é tão sincera Porque Margarida eu amo, e me espera a noite inteira Porque Margarida é sonho, porque Margarida sabe Eu a amo todo o tempo, eu a amo de verdade Porque Margarida é tudo, ela é minha alegria Margarida, Margarida, Margarida Margarida é minha Margarida é minha